Jemana! Woo! Obrigada! Yeah! Obrigada! Yeah! Let's go! Woo! Woo! Finally made our czego siblings so that we walked in I would walk za little to lewia O que é isso? O que é isso? A liga do céu 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 Mostra para você A liga do céu Liga do céu A liga do céu Eu aceito a mamãe ser perigosa Eu aceito a mamãe Uma fila Estude a прекрас药 Minha videora, cheia lá meu nome Maravilha, mas eu não lembro Minha videora, que não me traga Minha videora, que não tem nada Aplausos Aplausos Aplausos